Fala caralhinha do canal, estou fazendo mais um vídeo para vocês E hoje eu vou fazer de brinde Quem não sabe, eu vou ensinar E depois, deixa o like aí, fica no comentário e ative o sininho Deixa 10 mil likes para mim E aí E aí Quem gostou, dá like aí, comentário E eu vou fazer mais vídeos para vocês amanhã Tchau